Bom, estamos de volta então ao FIFA 23, porque hoje saem então os Team of the Seasons da Liga Portuguesa e nós vamos abrir então os packs. É verdade, temos então cerca de 8 jogadores disponíveis nos packs. Temos mais 2 jogadores que, neste caso, é o Bellerino em SBC e o Otávio em Objetivo. Vamos ver se conseguimos tirar algum destes jogadores, pelo menos nos packs. Oxalá, gente, consigamos algum destes jogadores para enfiarmos então na nossa equipa portuguesa e mais tarde fazemos um vídeo com os melhores jogadores da nossa liga. Estás com dificuldades em criar uma super equipa no FIFA 23 e queres ter o Mbappi, o Pelé, o Messi, o Ronaldo na tua equipa? Então, segue o primeiro link que está na descrição e vai a FIFA Coin. Lá poderás então comprar moedas, comprar jogadores e mesmo vender algumas coins que tens no teu clube. E já sabes que podes usar o código DAZER para teres descontos dentro do site. Bons jogos, malta! Houve grandes contestações, já sabia que ia acontecer isso. Pedro Gonçalves teve então 94 de Alvaral e nem sequer se foi o melhor jogador da nossa liga, nem sequer teve a melhor temporada, neste caso, a nível pessoal. O Tarami parece ter o Alvaral porreiro, foi o melhor marcador do nosso campeonato, teve 93. Gonçalo Ramos teve 91 de Alvaral, apesar de ter ido então ao Mundial, tem sido durante muito tempo o melhor marcador, ter sido grande parte o grande obreiro dos golos, neste caso o Benfica, teve 91 de Alvaral e mais Alvaral que ele foi então Grimaldo e João Mário também, eles do Benfica. Depois tivemos Hector Bellerin que fez cerca de 10 jogos pela equipa leonina e tem 91 de Alvaral. Ok, é uma carta moments, mas mesmo assim tem mais Alvaral que Diogo Costa, que Otávio, que Otamendi e que Ricardo Horta. É aí que decide, é aí que faz estes Alvarais. Todos os anos é a mesma coisa, a gente já não nos surpreende, mas pronto. Vamos abrir então os nossos packs de FIFA 23 e ver se a gente consegue sacar aqui Team of the Seasons da Liga Portuguesa. Bora lá! Ainda vou abrir então neste vídeo uma garantia Team of the Seasons da Liga Portuguesa, portanto fica atento ao vídeo e vamos ver se nós temos sorte ou não nestes packs. Uh, temos também um pack de celebração Icon de Elite, o que quero dizer é que vamos ter então uma lenda nestes packs. Custa 3.000 FIFA Points, portanto não te esqueças de deixar o teu gosto, é muito importante o teu like neste vídeo, ajuda muito, ajuda no apoio, na motivação. 1.000 likes para abrimos então o próximo pack opening. Conto contigo, let's go! Sem mais demoras, vamos começar a abrir estes packs e ver se no Shai então há alguma coisinha. Let's go! Come on, EA! Olha, walk-out! Rodri! Rodri do Manchester City! Seja bem-vindo, Rodri! Rodri 87, tu quer dizer que não pode vir nenhum Team of the Seasons, certo? Exatamente! Vamos tentar mais um pack destes e vamos ver se temos mais sorte que no pack anterior. Let's go! EA! Man of the Match, Turku! Ok! Truque, Truce! Truque! Truque! Eu alcal... Eu só quero um Team of the Season da Liga Portuguesa. Anda lá, EAI, please! Dá-me só um Team of the Season. Let's go! 3, 2, 1! E aí... O que é isto? Argentino? Martínez! 84! Madre mia! Onde é que está o Team of the Seasons? Pá! Que segunda parte dos jogadores raros! Ok! 1.000 FIFA Points! É agora, EAI! É agora! Eu sinto que vai ser agora! Um Team of the Season! Brasileiro! Ok! Gabriel Strefeza! Gabriel Strefeza do Leche! Que eu acho que ele é quase esse card price. Mas, pelo menos a 90. Eu quero dizer que pode vir alguma coisa lá dentro, bacana! Temos, então, um pack especial com um ícone garantido. Vamos ver se me sai aqui alguma coisa de jeito. E, de seguida, vamos fazer, então, a nossa garantia da Liga Portuguesa. E ver se temos, então, algo mais short do que, pelo menos, estes packs. Aia, dá-me só um ícone bacano. Please, EAI! Dá-me só um ícone bacano. Não te peço mais nada. 3, 2, 1! 3.000 FIFA Points! Zez, o Tomori vale. O Tomori é caro. Zez, o Tomori é bacano. Mas, calma aí, temos um Team of the Season. O que quer dizer que ainda temos... Ainda pode vir os jogadores portugueses, porque isto é 92. Ainda temos um ícone para abrir. Vou clicar em 3, 2, 1. Dá-me um bom pack, please, EAI. Eu mereço. Deixem-me só ver quanto é que vale o Tomori. 200. Pelo menos 200 e pouco. Ok. Temos Casemiro. Screenar. Temos bueda poucos walkouts. Falta-nos o ícone. O que quer dizer que o ícone... Patrick Kluivert é o nosso ícone. Malta, o Patrick Kluivert é o nosso ícone. Será que a gente ainda tem mais alguma coisa? O Ruben Neves, o Eriksen, o Asensio, pronto. Deixem-me lá ver o que é que a gente tem aqui. Vamos escolher o Wayne Rooney. Man. É mais ou menos. Mais ou menos. Temos o Patrick Kluivert. Mas, mas... O grande... A grande cena aqui no nosso pack é então o Tomori com 200 e tal mil moedas. O que é muito, muito bom. Vamos então submeter este plantel e ver então o que é que nos vai sair então no... Na melhoria Team of the Season da Liga Portugal. Muito bem. Vamos arrancar então para a nossa store e abrir este packzinho da ordem. e ver se temos mais short. Bom, já temos aqui o nosso pack. Em 3, 2, 1... Let's go! Abrir então este pack. Argentino. E então Otamendi. Nico Otamendi do Sport Lisboa e Benfica. Poxa. Estava a acreditar que vinha o Taremi. Ou o Pedro Gonçalves. Espero que tenhas gostado então deste videozinho aqui no canal. Onde tivemos a fazer um pack opening. E tivemos também a analisar a equipa portuguesa. Acima de tudo diz-me aí nos comentários se concordas ou não. Que alterações é que farias? Que jogadores é que achas que mereciam estar aqui na equipa do ano? Ou, neste caso, que os jogadores é que tu retiravas então da equipa do ano? Espero que tenhas gostado. Espero que tenhas mais short do que eu na melhoria. Um forte abraço. Porta-te bem. Não te esqueças do teu like. E se não és inscrito, inscreve-te. Um grande abraço. Porta-te bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.